Sinto que hoje eu quero Eu me quero encontrar Nunca me deito sozinho Que eu me vou a embolachar Mas hoje eu não quero saber O que eu mais quero é viver Seguir com os amigos e não me lembrar amanhã Eu sou ricano e quero beber Com minha família e todos vocês Que eu quero, que eu quero, que eu quero para ligar Que eu quero, que eu quero, que eu quero desfrutar Tantas barrafas no mês Que começo a viajar Lembro-me da minha infância Com minha família para ligar Hoje eu não quero saber O que eu mais quero é viver Seguir com os amigos e não me lembrar amanhã Eu sou ricano e quero beber Com minha família e todos vocês Eu quero, eu quero, eu quero para ligar Eu quero, eu quero, eu quero desfrutar Deixem-me ser como sou Nem todos somos iguais Mas hoje eu não quero saber O que eu mais quero é viver Seguir com os amigos e não me lembrar amanhã Eu sou ricano e quero beber Quero com minha família e todos vocês Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero para ligar Eu quero, eu quero, eu quero desfrutar Eu sou rindo e quero beber Quero com minha família e tudo eu sei Eu quero, eu quero, eu quero madriar Eu quero, eu quero, eu quero disfrutar Eu quero, eu quero 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 Eu quero, eu quero